E mais uma vez eu estou aqui pessoal na feira de gato de João Alfredo Pernambuco Hoje é nove do nove e o ano é dois mil e quatro Essa feira é realizada toda segunda-feira de manhã Se vocês que é novo, que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Logo mais estou postando aí a feira livre de João Alfredo Desde já agradeço a todos que ficam comigo até o final do vídeo Não esqueçam de deixar aquele joinha Um abraço aí para toda a rapaziada lá de São Paulo Lá da Baixada Santista que sempre estão vendo o meu vídeo Agradeço a todos aí, quem puder me ajudar aí na gasolina Vou deixar o pix aí na tela para vocês aí, beleza? Agradeço aí a Neto do Corpo que sempre está me ajudando aí lá na feira do mar Me ajudando na gasolina Um abraço aí Neto E Neto lá de São Paulo também, lá de Santos E o pix está aí, quem puder me ajudar na gasolina O YouTube que está me pagando sua fumada de veneno não fica nem tonto Vou descer aqui e vou mostrar a feira aí para vocês Vai lá, vai lá, vai lá com o seguro, vai Segura a palavra dele Segura a palavra dele Segura, não deixa que a gente for Segura, não deixa que a gente for Segura, pessoal Segura, pessoal Já me deu também? Vai lá, vai lá, vai lá Vai entregando Eu não fiquei subindo e vou mostrando para vocês aí Isso aqui foi vendido aí, ó O dois cem aí, foi vendido E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos aí descendo A feira aqui é fraca, essa feira é de gato Está fraca, o YouTube do dia aí Vamos ver essa pareinha aí Pareinha aqui, veitosa aqui Bom dia Qual é a pedida aqui da pareinha, hein? Três mil Três mil contos A mil e quentos contos É o preço de uma cabra ali, correr ali embaixo É O bichão está ali, hoje vei, hoje vei Cadê, cadê, cadê? Hoje não, não Hoje para o sábado, não? Não, não, não Hoje, a feira está fraca, né Ali embaixo tem uma vaca, vou lá Vou mostrar a vaca aí Você não quer um jucar mais curtinho aqui, quer? Não, isso aí é mole Vamos ver o preço Vamos ver aquela vaca ali Arranca aí Bom dia Bom dia Qual é a pedida aí, meu irmão? Quatro mil Quatro mil Quatro mil contos aí Quatro mil Uma vaca de quatro mil É uma bezerrinha Fêmea aí Fêmea aí Fêmea aí, o filhote dela aí Eu pedi de quatro mil contos aí E ali embaixo, pessoal, é realizada a feira de suína ali Vou mostrar pra vocês aí Do meu filho de suína aqui, ó Só vou mostrar mesmo aí, ó Pra vocês aí, ó Feira de suína aí Também é realizada aí, ó Aí girando só um pouco aqui Já começa a feira de animais também Opa Aí vou subindo aí Deu um chuvinho aí, pessoal À noite Dois contos Se ajeita, o que é que se ajeita? Deu mil quinta, ele Tá escondido da mercedinha ali, ó Aqui é pra gente quanto mesmo? Seis mil quinta, o aparelho de lá E dois seiscentos Dois seiscentos aqui Dois seiscentos aqui Dois seiscentos aqui Dois seiscentos aqui O M1 E seis mil essa aparelha Seis mil aparelhinha aqui, ó A pedida, né, pessoal? E vamos aí subindo e mostrando aí A feira pra vocês aí Quase o final, conheçam? Quase dentro aqui Deu? Vamos embora Pode analisar, pode analisar É quanto aparelhinha aí? Três oito Três oito cento Três oito cento aparelhinha Teu choro, teu choro, né? Três oito cento aparelho Teu choro E aí, vai levar agora Cadê o professor Saul Adem, bom dia Aparecerão, vai já aparecer E um abraço para todo mundo que está assistindo o vídeo Aí é a queitura, aí é a queitura Toda segunda-feira está aqui, em nome de Jesus As costas, as costas O bicho é coiceiro, ele armou logo um coice ali É, foi 10 e 100 Olha o cara daqui Aqui é a partir de quanto, né? Bom dia Bom dia De 2,300, olha A partir de 2,300 aqui A partir de 2,300, pessoal É isso aí, pessoal, vou encerrar o vídeo por hoje Logo mais estou postando aí A Feira Livre de João Alfredo aí Beleza? Quem puder me ajudar aí, ó O Pix está na tela aí Me ajudar na gasolina aí A família está mostrando aí para vocês aí Quem gostar aí do conteúdo Beleza? É isso aí